. . . . . . Olá! . . . Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aconteceu Jesus Cristo com sua morte Nova vida me deu Escolha dele Nada passou por mim O seu gesto Nunca faria um começo sem fim Você nem sabe o quanto Eu caminhei Chegar até aqui De todo tipo de coisa Desprezíveis Foi um cego ou um fraco Um simples corpo Caminhando pela multidão Sou seu gato Porque ele me pegou pela mão E hoje eu quero bem mais Pra minha vida eu sei que A única verdade é Cristo Posso dizer Meu amigo O melhor O único caminho a seguir Ae, junta pra cima Gata para lá Nos meus dobros Eu tenho uma